E aí a criança nasce perturbada né a mãe faz o que levando psicólogo não leva o menino para igreja tem alguém aqui que é católico católico gente não precisa ter vergonha de dizer não católico pode beber cachaça adulterar fazer qualquer coisa aos sábados tem alguém aqui que é de alguma religião de matriz africana é sim axé tem alguém aqui que é budista budismo é chatão o povo sentado um tempão com a melancia homem gordão na minha eu já fui mané no tempo no tempo budista não já fui numa paradinha de Buda é chataço mesmo Nossa senhora eu não tô nem graça não toma nem aquele vinho para ficar aquele jeitão da igreja católica aquela hóstia que só você dizer só batizado tomou vinho vai para cara daquele jeitão naquele pique alto tem alguém aqui que é evangélico o glória vigia a irmã é dos que isso vai vir como um ladrão mais a vez só vem um ladrão que você dizer só batizado tomou vinho vai para cara daquele jeitão naquele pique alto tem alguém aqui que é evangélico o glória vigia a irmã é dos que isso vai vir como um ladrão mas a vez só vem um ladrão roube esse seu aj 5 aí e aquilo mesmo e aí uma experiência da criança na igreja evangélica velho é tenso porque vou ser sincero para você eu conheço um ano de idade na igreja evangélica quando eu fui a primeira vez só tinha visto aquelas coisas no videogame que assim que eu pisei na igreja evangélica era um dia de terça-feira não sei como é o costume daqui mas lá é assim terça-feira é culto de oração fecha as portas tudo Salvador é um calor da desgraça não tem ar-condicionado dentro das igrejas não faz um planejamento para ter um ar-condicionado é cacete na cabeça do capeta duas horas de relógio sem parar a criança lá dentro no meio daquele terror no meio daquela energia e aí você pisa os pés na igreja eu vou ter um dinheiro para fazer efeitos especiais mas veio uma irmã voando na minha direção voando mesmo parecendo avatar tá ligado parou na minha frente meteu assim ó jovem aqui na igreja evangélica parece que não tem adulto tem idoso não tem criança todo mundo ali dentro é jovem e eles parece que não tem não não consegue tem um pigarro da porra na voz jovem o senhor tem uma palavra para lhe dizer e para a cara dela falei que irmã ela meteu aqui ó xerebecanto ela me deu dois passos para trás cruzi os braços e pensei assim qual foi disso vai ficar mandando esses enigmas de mestre de magas bota uma legenda aí não estão entendendo nada quando eu olho para o lado cadê manhã manhã já tava lá na frente meu irmão daquele jeitão irmão metendo o negócio de uma língua do cirio ciri canta ciri pula ciri pega a vassourinha tá mandou a galera fazer uma fila e começou a gritar você quer receber só bota e fala baixo na hora que a pouco mais entrar galera aqui achando que tá rolando um curto e aparecendo o que deve e aí mesmo começou a mandar a galera fazer uma fila botou as mãos para cima eu falei caralho esse pastor vai meter alguém que dá uma vai destruir o universo e ele começou a falar a língua do cirio o ciri canta ciri pula ciri pega a vassourinha da bater na cabeça do irmão caiu irmão caia duro no chão eita caralho vai matar manhinha fudeu vou ter que fazer um plano para livrar manhinha e aí meu irmão sair daquele pique correndo para caralho na igreja comecei a chorar sua criança não chora não desce uma lágrima do olho né mas desce o catarrinho aqui ó e ela chora para caralho e corre assim ó não bem no catarrinho né e aí o colesterol só minha mãe não sabe o que é corta um bocado de coisa o sódio que tem a porra do catarro que sua criança chora lambe para caralho e aí sai correndo e escrevei da irmã do boi bandido escrevei do piano da casa própria tomei a frente do pastor metia assim ó você não vai matar minha mãe não e falei uma frase que eu sempre quis dizer que eu vi assim né você só vai matar ela passando por cima do meu cadáver sabe é nem eu quero um cadáver ele segurou minha cabeça eu lembro como que fosse hoje não tinha nem esse cabelo para amortecer ainda segurou minha cabeça apertou e falou assim ó jovem quer né é de se esperar que ele ia falar isso você vai falar em línguas estranhas em nome de chuva ramaxi eu falei pera aí pastor não sei nem quem é meu pai vou saber quem é que deixou aglagaxi ele começou a meter assim ó quando eu contar é 3 e 2 e 1 em contar de regressivo você vai falar em línguas estranhas eu falei pastor não sei trabalhar sobre pressão não sei nem separar a cima da palavra carretel direita ainda se o r fica de um lado se fica separado se é dígrafo se é trígrafo se é ditongo se é tritongo se é hiato não tô entendendo nada da manhã se tremendo toda não sabia se metia o trilha de michael jackson aqui ó e aí mesmo se metiam mais um mês tava com a junção toda bagunzada ele calma que aí é o senhor operando e eu imaginando porra qual foi aí e ele segurando minha cabeça e falando assim você vai falar em línguas estranhas quando eu contar de regressivo já avisava vai me matar matar mãe e agora meu Deus do céu o que é que eu vou fazer tenho que bolar um plano tenho que bolar um plano meu Deus do céu bola um plano bom quando ele falou é três é dois é um em contato de regressivo eu falei a única coisa que eu sabia falar língua de estranhas e abatabadu pastor muito obrigado senhoras e senhores é um tipo de competição que o que que ganha quem que acaba a competição esse parceiro aí vô ele universo desencanto já dizia timaia tal qual aí está habitando no mundo racional já alcançou todas as suas todas as joias do infinito mentais aí porque ele conseguiu terminar o percurso e as pessoas ficam tão triste porque quer ver o brother se fuder é isso mesmo vai ele é vai ele diz calçou os pés para ficar com aquela aderência eita desgança escorregou ali não chorou de vergonha meu lindo porque bateu isso aqui da costela que encaixou a peça certinha do tetris é vai ela é vai ela já tá na posição aí do catamento de ficha de que vai pegar um kisuki no fundo de um copo rapaz você já foi minha linda aí já bambiou já tremeu e já pulou e já caiu naquela naquela armação do mosquiteiro assim em cima do de uma cama box isso aí vale dinheiro eita porra o ou coro não entendeu nada não entendeu nada e naquela armação do mosquiteiro assim em cima do de uma cama box isso aí vale dinheiro eita porra o ou coro não entendeu nada velho pensou assim pô para Que eu fui sair de casa Pra que eu fui sair de casa Cadê a chapa agora coroa Procura a chapa meu tio O que caiu ai meu tio Pensou a armação do mosquiteiro Assim em cima de uma cama box Isso ai vale dinheiro Eita porra O coroa não entendeu nada Pensou assim pra que eu fui sair de casa Pra que eu fui sair de casa Cadê a chapa Agora coroa Procura a chapa meu tio O que caiu ai meu tio a prótese dentária